Um dia assim, igual aos outros Eu falava pra mim mesmo que queria te sentir Mas com o tempo eu fui aprendendo O motivo de entender que só amanhã Vamos embora, está tão tarde Aprender o que você sempre um dia quis fazer Sempre contente, sem exagerar Entender cada momento De um momento a se aceitar E viver aquilo que você me ensinou Sem pensar no que você vai dizer O quanto eu me esforço Você vai dizer No mundo agora Você vai dizer O quanto foi fácil E tão difícil Ficar longe de você Fim da linha Ou não é uma fase minha Peço para nunca desistir Por mim nunca desistir Sabe como é bom ser feliz Entender cada momento De um momento a se aceitar E viver aquilo que você me ensinou Sem pensar no que você vai dizer Quanto eu me esforço Você vai dizer No mundo agora Você vai dizer O quanto foi fácil E tão difícil Ficar longe de você Um dia assim Igual aos outros Eu falava pra mim mesmo Que queria te sentir Mas com o tempo Eu fui aprendendo O motivo de entender Que só amanhã Só amanhã Só amanhã Só amanhã Um dia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto